Salve galera, Douglas Bullet, André com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Mano, tá geral aqui no helicóptero aqui, o grande salve aí para o Vini, Zarex aí, tamo junto, beleza? Galerinha aqui, o Messi também, tamo junto. Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para estar utilizando esse dispositivo aqui, beleza? Um chip de detecção básico, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz para estar utilizando, certo? Então é o seguinte, primeiramente a gente vai precisar estar em nenhum mapa aqui. Deixa eu selecionar aqui o helicóptero. Salve para a galera. E se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein? É o seguinte, eu vou testar aqui em Aziria Hills. Aziria Hills eu acho que é um mapa que está disponível para todo mundo, né? Logo de início, então vamos para lá. Ah, tem uns itens aqui, bora para lá. Chegamos aqui na Aziria Hills. A gente vai fazer o seguinte, clicar aqui no chip. E pode ver que vai aparecer o ícone ali de radar, para a gente poder estar colocando, beleza? Deixa eu vir aqui. Ah, e esse aqui todo mundo ganhou esse item aqui, tá galera? É exclusivo de uma profissão. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Ah, pera aí. Clicar aqui no inventário. Olha, exclusivo dessa profissão aqui, olha. Treyasuri Tracker. Eu acho que é assim que fala, tá? Mano, eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando todas as profissões, beleza? Mostrando o que faz cada uma. E essa profissão faz esses... Vamos colocar aqui para ver se aparece. Ah não, aqui a gente não dá. A gente tem que ir para Montesnow. Tem um mapa certo para a gente poder estar indo, beleza? Para mim poderia estar utilizando em qualquer mapa. A gente vai ter que ir lá em Montesnow. Caraca, mano, o helicóptero está lá embaixo. Deixa eu ver aqui. É, o helicóptero está até marcado, velho. Então é o seguinte, deixa eu... Eu lá pegar o helicóptero de novo. E vamos lá para Montesnow. Só que é o seguinte, vai pedir... Quando você clicar, você vai em qualquer mapa. É diferente para cada um, beleza? É porque o mapa de Montesnow, para mim, já está liberado. Então, para você pode ser diferente o mapa aí que vai ter que carregar, beleza? Então, eu vou lá, vou fazer o caminho aqui até o helicóptero e já volto com vocês. Agora sim, chegamos aqui no mapa que pediu. Beleza, Montesnow. Vamos clicar aqui para abrir. Olha lá, já mostrou aqui a indicação. Tem um mapinha ali mostrando. Caraca, o cara está todo meio estranho ali. Vamos ver se está muito longe, né? Parece que não, parece que está logo ali na frente. Vamos lá, andando para ver se vai dar. Então, é o seguinte, deixa eu colocar a moto aqui e vamos até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos, aí quando a gente localiza aqui o local, ele coloca uma espécie de uma cavadeira. Vamos desabilitar aqui. Ah, essa daqui é exclusiva também desta profissão, beleza? Mano, a gente vai ter que esperar um tempo para... Caraca, 30 minutos, cara. Aí é o seguinte, a gente vai colocar isso daqui e depois de 30 minutos o item é enviado lá para a nossa base, ok? É isso mesmo, tá vendo? Ele é enviado para a nossa caixa de correio. Então é isso, a gente já localizou aqui. Eu vou esperar esses 30 minutos, vou voltar lá para a base para mostrar para vocês aí o item que veio, tudo bem? Então vamos lá. E galera, voltamos aqui, vou mostrar para vocês, beleza? Na caixa de correio aqui já está a recompensa. São 500 barras de ouro, vou aceitar, beleza? Vou mostrar aqui, cadê as mensagens para vocês verem que foi esse item mesmo que apareceu. Está vendo? Olha lá, a profissão e tudo mais que a gente conseguiu lá e veio diretamente para a caixa, beleza? Então muito bom aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês ainda não tenham feito aí, não tenham utilizado esse recurso, é muito importante você estar fazendo isso daí, beleza? Então vídeo bem curtinho aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo aí. E se não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então grande abraço e fui! E se inscreva no canal!